Um ciclista ficou gravemente ferido em um acidente ontem à noite no Conjunto Parigô, região norte da cidade. O acidente aconteceu na Avenida Francisco Gabriel Arruda, no Conjunto Parigô de Sousa, zona norte da cidade. O ciclista Pedro Cardoso dos Santos, de 69 anos, foi atingido pelo Corolla e precisou ser atendido pela equipe do CIAT. A vítima estava ali deitada ao solo em decúbito ventral, ele apresentava ali um hálito etílico, mas, segundo populares ali, no momento da colisão ele veio bater fortemente o crânio contra o solo. A colisão foi lateral e o estado da vítima preocupou os socorristas na chegada à ocorrência. Um sargento aposentado aí da APM vinha conduzindo o seu veículo ali no cruzamento, não se atentou com esse ciclista e ele veio chocar-se contra o solo ali. Ele apresentava também uma otorragia, que é um sangramento prolifício do ouvido ali, que indica para nós aí que ele pode ter tido uma fratura, né? Haja visto que ele tinha um edema bem grande em região do crânio, né? Então o médico foi solicitado até o local para dar um suporte e estabilizar a vítima para a gente transportá-lo aí até o hospital. Pedro foi encaminhado ao hospital evangélico e, a princípio, não corre risco de morte. Ele teve um nível de consciência bem rebaixado, ele apresentava um hálito etílico no local ali, mas esse hálito etílico, ele confunde muito, né? Ele pode mascarar ali, de fato, o que pode ter acontecido a nível de crânio dele, né? Então o médico ali, né, compareceu, fez todo o procedimento, estabilizou e a gente transportou ali até o evangélico para ele ficar aos cuidados da equipe médica. É uma vez que inspirou cuidados, né? Até pelo fato da equipe médica do SAMU, doutor Edson Mizubuchi, esteve no local ali presente fazendo todos os levantamentos iniciais, todos os procedimentos iniciais. doutor Edson Mizubuchi,